Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Conceito Digital. Vamos explorar um pouquinho mais sobre a Bravo Capital e dar mais algumas dicas para as pessoas entenderem o que é a Bravo Capital e qual é o mercado que ela explora. Gente, ela explora o mercado de bolsa de valores, não é opções binárias, tá bom? Ela trabalha dentro da maior plataforma da XM, que é a maior plataforma de bolsa de valores do mundo, onde tem milhões de dólares envolvidos. São milhares de negociações que ocorrem aqui 24 horas por dia, somente 5 dias por semana. Ela para de operar aí na sexta-feira e volta depois do domingo, 8 horas da noite, a hora que ela volta a operar de novo. Ela opera nas maiores plataformas, ela opera dentro das maiores bolsas de valores do mundo, né? Ela explora o mercado de Forex, CFD e Petróleo Ouro com a XM por 9 meses, vezes campeão olímpico do Exambolt. Ela se patrocina aqui o Exambolt, que é o que a XM patrocina. Então, o dinheiro que você for investir o seu Bitcoin, transformando ele no ADN Cash ou no Skrill, no Meteller, então você vai investir na XM, tá bom? A Bravo Capital, após você fazer o cadastro e efetuar aí a tua compra do pacote, que é de 100 dólares, e a Bravo Capital vai disponibilizar para você um robô, tá? Vai disponibilizar para você os sinais do robô, tá bom? Os sinais do robô, a Bravo vai disponibilizar para você. Aqui na MQL5, deixa eu entrar aqui no site, a MQL5, é onde os robôs... MQL5, é onde que é interligado os robôs dentro da plataforma da XM. Então, a XM, ela tem também os seus MT4. MT4 para Mac, para Multimídia, Web Trade, e também para iPad e para Android. Mas, a gente abaixa aqui o para PC, né? Então, você vai vir, vai abaixar, vai fazer primeiro o seu cadastro, vai mandar os documentos para a XM, e a partir da hora que eles aprovarem o seu cadastro... Então, aqui, tem vários tutoriais aqui, ensinando para a gente ter uma ideia de como funciona aqui a MetaTrade da XM. Então, a Bravo Capital, a partir da hora que você comprar o pacote Investor de 100 dólares, você já vai ter direito aos sinais do robô Bravo. Tá? Você vai se cadastrar. Se você não ativar o teu pacote, você não vai ter os sinais do robô. Tá vendo aqui, ó? Esse é um pacote que não está ativo. Então, você não tem os sinais do robô. Mas, se você comprar, efetuar lá o teu pagamento... Pode ser em Bitcoin também. Na hora que você efetuar o teu pagamento para a Bravo, do 100 dólares, aí, então, você vai ter acesso aos sinais do robô. Aqui está o robô. Viu que naquela conta não estava ativo? Eu não tinha os sinais do robô? Então, aqui estão os robôs, gente, ó. Os sinais, ó. Já está o robô de 100 dólares, ó. Bravo 100. E aqui os robôs de 500 dólares, 1.500 dólares, 1.500 dólares e 2.000 dólares. São aqui os robôs onde que ela tem disponível. Então, você vai fazer o quê? Qualquer o sinal. Vai clicar aqui, ó. Já está aqui o sinal do robô. Está lucrando 55% só nesse mês aqui de fevereiro. Olha que fantástico. 55% de lucro só neste mês aqui de fevereiro. O robô está operando com a corda toda e tendo lucros formidáveis. Nem fechou o mês. Já estamos aqui com 55% de lucro. E vai vir e vai copiar o sinal. Comece a copiar o sinal. Então, é a partir desse momento que você vai, então, receber o sinal da Bravo Capital. Você tem que efetuar aqui um registro. Se registrar aqui na MQL5. Também são duas coisas que você tem que fazer. Três coisas. Se cadastrar na Bravo, ativar o seu pacote, vazia um cadastro na XM, mandar os documentos para ela na prova, você, e depois na MQL5. Depois da MQL5, é onde você vai... Onde você vai colocar o sinal do robô. De onde você vai colocar os sinais do robô. Depois é que a gente entra aqui. E tem um tutorial completo para vocês visitarem aqui o canal aqui do nosso amigo. Vamos achar aqui. Vamos achar aqui o Bravo Capital. Vamos ver aqui. Bravo Capital. Aqui tem os tutoriais. Bravo Capital. Aqui tem os vídeos meus. Tutoriais. Tutorial Bravo Capital. Convite e cadastro. Tutorial Bravo Capital. Conhecendo o back office. Invista nas bolsas de valores com a Bravo Capital. Invista nas bolsas de valores com a Bravo Capital. Vamos aqui. Então... Está aqui todos os vídeos. O grupo Bravo Capital Grupo. Aqui você pode também estar tirando mais algumas dúvidas aí de como aqui se cadastrar. Mas você não vai conseguir se você não tiver o nosso suporte aí no Skype. Então é preciso... Esse é um sistema que dá um pouquinho de trabalho para nós ativar. Todo o sistema para você começar a ganhar. Então você precisa primeiro entrar aqui no nosso grupo do WhatsApp e depois direcionar você aqui para o grupo do Skype. E no Skype nós vamos compartilhar a tela com você e vamos te ajudar você a instalar os robôs da Bravo. Então estão aí os robôs da Bravo Capital. Robôs de 100 dólares, 500 dólares até 2 mil dólares aí disponível para nós. Está certo? Fica aí mais uma vez falando um pouquinho mais da Bravo Capital. Um pouco também deste mercado que é o mercado de Bolsa de Valores. Está certo? Um abraço para você. E fica aí mais uma dica do canal Conselho Digital. Sucesso nos teus vídeos. E fica aí mais uma dica do canal.